Deputado Alexandre, em seguida a Mônica. Gostou, né, Mônica? Presidente, eu primeiro queria pedir licença por não estar de terno. Eu não recebi o link do plenário virtual, é por isso que eu desci rapidamente. Então, eu queria pedir desculpa à casa. Presidente, eu ontem estive no Hospital Geral de Bom Sucesso, acompanhando de perto o incêndio. E, infelizmente, o que aconteceu lá já era previsto. Aliás, não só nesse hospital, mas como tantos outros da rede pública que vêm demonstrando a negligência no que tange à prevenção de incêndios. Pouquíssimos hospitais hoje têm um sistema, por mais simples que seja, um sistema de prevenção a incêndio. E pior do que isso, quando um incêndio acontece, também não tem um sistema para que consiga combater com eficiência esses incêndios. E aí, quando acontece, é aquele desespero todo como vimos ontem. Então, eu queria, mais uma vez, enfatizar que não é a primeira vez que a gente vem alertando sobre isso. Na Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura os incêndios no Rio de Janeiro, nós já viemos demonstrando isso, fizemos uma vistoria na Santa Casa, tivemos também no Hospital dos Servidores, e, em média, todos estão dessa forma. Então, eu gostaria... Eu passei uma carta, fizemos uma carta junto à Procuradoria, um ofício, no qual ela se manifesta para entender, assim que a comissão possa retornar, se a gente pode investigar e fazer um inquérito com relação a esse hospital, por ser um hospital federal. Mas, assim que, V. Exª, botar as comissões parlamentares de inquérito para voltar à ativa, a gente vai se debruçar disso e tentar achar uma resposta à sociedade. Obrigado, presidente. Está da Mônica.